Música 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 So, não faz mais O apelhinho nasceu dos tempos E nasceu do tipo de barco So, não é só o tempo, não é? Já se siga só, não é? Você tem que ficar em barco, não é? Já se siga só, não é? Você tem que ficar em barco E ele quer dizer, não é? Não é? Ação, ação, ação A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Masa, masa, masa! Masa, masa, masa! Masa, masa! Cate, goste! Masa, masa! Masa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90 mil euros. Masa, masa! Vai, vai! Masa, masa! Masa, masa! Masa, masa! Masa, masa! Inger tapo! Ba-i din wohl lamamasham! Imi faca in buzul are, ei! Imi faca buzul are! Dia pick o decummy acolo! Ataca ca dat nou Ав! uts înpratui ta... Não vou ver se não vai dar, não vai ter a sua filha, não vai? Deu um tempo de se estar lá e morre, para que você não tenha um pouco de ciúdo. O Dom Luz Aba! Onde? 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 4? 6? 8? 10? 12 milionare? Da dom Lomaru se tremea a se-a mai dar o sunnit flores. Seria a peste. Abre o chefe dele. Abre o chefe da vós. O Pai! Se inscreva no canal. Para não se achar. Os bilhão! Pai, a próxima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, dez. Boa! A próxima. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos lá! 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 Vamos lá!